Ela me liga toda hora, quer saber pra onde eu vou Foda que ela é mó gostosa, me chama de preto Quanto mais maluca, fica apaixonado Senta bem, fode bem, bola baseada É, duas garrafas, te deixo alta No talentinho, chupa minha pica Eu sei bem que ela quer Virar a minha de fé, mas... Salve, salve, meu aposentador do NBC Pega tudo o bagulho Salvador classificado É, parceiro, o homem tentou a seletiva e passou Caraca, campeão da seletiva Da batalha da... Leste, isso aí Campeão da seletiva da batalha da leste Saiu a primeira fase aqui, vou dando atenção A volta do coiote, Salles vs Salvador Primeira fase, seletiva regional Segue o bairro Vamos lá Se o Salvador jogar do mesmo jeito que ele joga sempre Esse primeiro round vai ser só freestyle Aí no segundo round ele vem respondendo cabuloso Tá ligado? Aí normalmente dá terceiro Até porque o primeiro round dele não cai mais tão par No terceiro round aí fica salgado Porque no terceiro round é bate e volta, entendeu? Ele é bom de resposta Aí é pior Meu mano, cê não deu sorte Hoje nós aniquilas Eu vim fazer uma filha de copos E você vai ser o primeiro da fila Cê se deu mal Isso é fato Cê tá ligado nesse campeonato Eu que sou o artilheiro nato Eu ganho o jogo Isso é um fato Você já sai fora Não joga bola Cê tá ligado que eu rimo na hora Falando nisso Não, mano Nós manda na fase Sou igual Corinthians Até na má fase Eu rimo E ensino esse menino Cê tá ligado que eu não te zanimo Mano, temos parado Travado Cê sabe que eu mando o puro do fino Você não manda Cê tá aprendendo Cê tá ligado Tá desenvolvendo Tá engatilhando Não tá nem andando Enquanto o salvador já tá até correndo Meu tru tá aprendendo Cê tá ligado Que você se rede Então Já chama os cana Pra ver se te ajuda E se eles me prendem Porque só assim Pra hoje cê ganhar Cê tá ligado Por si não dá É isso mesmo Quero ver o que você vai falar Como eu falei A estratégia salvador É a estratégia do salvador Mas é, mano A estratégia dos caras Antigos de batalha Tipo, tem muito humano antigo Que tem a estratégia A diferença é que o salvador sustenta, né Tipo, o humano que não sustentava O salvador sustenta É, quando ele vem na resposta Dessa, salgado E eu foda Porque agora Quarenta e cinco Quero ver o humano aí Quarenta e cinco de resposta Vai responder o quê? Se quase não teve ataque Tá ligado? Vai ganhar o round Vai, mas vai ganhar por pouquinho Aí o segundo bairro fala Não, quando o salvador ganhar Ele ganha por muito Porque ele vai responder a porra toda Salgada Vai pro terceiro round e já como Pode Foda Vai, mas vai ganhar o mundo aí Vai, mas vai ganhar o mundo aí Pô, pô, pô Ai, salvador, sem caô Na minha frente agora Você passa mal Você é fraco Você não tem disciplina No rima que no instrumental Por isso esse cara agora Você já vai saber o final Você é o Corinthians Você é o Luan Eu sou a Gaviões Hoje você sobe um pau No papo reto Você tá ligado Tô na moral Por isso agora Esse cara é fraco E eu explico aqui no instrumental Falou de jogo Que é jogador Por isso eu chego no instrumental Todo treino pra mim é jogo E todo jogo pra mim é final Me entendeu? Essa que é a fita Sabe o que eu faço? É a minha tropização As ideias desse cara quer ver Mais um corpo no chão No papo reto Você tá chapado Meu mano Nessa volta se fodeu Hoje pode até ter o corpo no chão Mas eu garanto que não vai ser o meu Tem mais Bagulha é louca Que eu sou sagaz Por isso quando aqui Eu tô rimando Meu mano Você fica pra trás Esse daqui é o Coriote da Let Rapaziada Eu vou explicar Sou Papa Léguas Correndo de perreco Pode correr Mas não vai me alcançar Puxa Mas era o Salles Vambora pro próximo É o que eu falei Pô não tem tanta coisa pra responder O cara tem que ficar tentando Tirar água de pedra Consegue fazer o que dá E passa Mas aí não passa também Pá Passa passando Entendeu? Trom Isso aí Vambora Mas era Música 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 A batalha de rima Tá no pescoço Por isso eu vou além Rimava muito Não tá rimando nada Era pra você tratar bem Sei lá Posso ter travada Posso ter moscada Uma ramelada Mas não dá nada Eu te mostro de verdade Que é o que é o dom da improvisada Rupa pro ré do pivete Você tá ligado Que agora que eu vou te falar Eu sim sou o extremo leste Não preciso me pagar E você que tá nativo Ainda tá travando Tá falando Mas você tá moscando O beat já tinha até que ter virado Meu mano Cê sabe Eu não fico esperando Você falou que eu tô aposentado Falou que é o Luan Mas você tá errado Eu posso tá aposentado Mas jogo bem mais O meu nome é Ronaldo Tio Se virar essa bizarra Meu mano Cê sabe Que eu não vou aguentar Rapaz Sinceramente Meu mano Ou se pá Eu podia ser goleiro Sabe por que você é uma piada Não ganha nessa rima improvisada Pode chamar o meu nome de prato Cê tenta ganhar Só que não posso nada Tio Cê tá ligado meu mano Vai perder minha taquerão Na verdade meu parceiro O seu lugar vai ser embaixo do chão Você falou que é o Papa Lebo Não vai ter trégua Eu já sei seu segredo Eu sou coiote Eu corro na casa E você só corre quando você tá com medo Tio Cê tá ligado meu mano Mas hoje cê não vai fugir Isso daqui não é desenho Cê tá ligado que eu vou persistir Eu sou coiote Eu sou vilão Cê tá ligado que é pra entender Claro que na televisão O vilão sempre vai perder Bom round Tá ligado Já ganhou o terceiro round Na primeira É O primeiro do beat Começava pra papar Acertar uma plancha Antes da primeira virada Tá ligado Porque o beat Depois ele dá mais uma silenciada Até virar de novo Mas a primeira virada Ele acertou e bateu Aí já Nossa tá ligado Mas depois ele ficou meio que Fora do beat Tá ligado Mas o Salvador Como ele vai rimando Entregando Rimando Entregando Passou batidão Mas dá pra perceber Que tá um pouco fora do beat Segundo round Salvador Desse segundo round Vambora É Vai ser do salvo Falei Tá ligado Tá ligado Correto 45 segundos Tá de decorada 45 segundos Te respondendo Você é uma piada Cê tá ligado Parceiro Que aqui Você não vai arrumar nada Você falou Que você que é o Estemulete Você veio Da onde eu vim Me responde Quantas vezes Moleque Eu não te trombei Lá no Itaim Mas você tem Até que entender Cê tá ligado Cê é tipo um catarro Cê tá pisando Numa foto Respeita Quem foi que pisou Nesse barro Tio Nós tá faltando Essa rua Nós colocou Esse trio Antes de você Pensar em rimar Eu já tava tirando Sustento Até do meu tiro Que você falou No barro Você até fez a pistar Mas cê tem que saber Nós também é revolução Nós fez isso Pra assaltar Cê não entendeu Ô meu parceiro Cê tá ligado Que eu vou assim Você inspirou A minha geração E a próxima geração Vai se inspirar em mim Você começou Com o filme no meu nome Cê tá ligado Você é piada Cê tá ligado Não mata Cê não vai arrumar nada Você um dia Até vai ser citado Mas hoje Quem é citado É o Salvador Lembra aquela frase Daquela música Respeita quem foi De chegar Aonde a gente chegou Da hora que chegou E tem uma tarde Você é um fudido Isso é igual O velho ditado Aplaude para ser aplaudido Meu parceiro Cê tá ligado Que agora eu faço Cê perecheu Pra me conquistar Eu não vou precisar Desmerecer o seu Me chamou de fudido Fala um mapa de fita Truta não dá pra entender Você tá querendo Até se aplaudindo Me desmerecendo Quem que vai Aplaudir você Tio Sinceramente não mano Cê tá ligado Que eu vou na batida A nova geração Vai te aplaudir Se você não respeita Nenhum das antigas Ele tá falando Ele tá falando Ele tá falando O, 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 o Aê salvador De uma conta que ele não cola Ele não faz do mesmo jeito que eu faço Isso aqui é batalha Eu tô te atacando Você quer o que? Que eu te dou um abraço O, 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 o o, 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 o? Batalha legal Primeiro round Salles Mas era, o Salvador tem o macete de não atacar Não atacar não, ele faz o freestyle Então até às vezes o Salles não arremando os ataques Mas não são tantos ataques Não são os ataques tão direto Vai jogando a palavra, vai brincando, fazendo freestyle Uma hora ele tchunga aqui Tchunga aqui, entendeu? É, pois, vai tranquilo Aí pode também não deixar muita brecha Pro revolver com o macetando Aí o Salles veio respondendo bem Tirou água de pedra e respondeu o que deu Segundo rol, o Salles atacou bem Mas o Salvador pegou na resposta também Aí já ficou um a um Interessante, terceiro round Terceiro round, primeira volta Salvador Segunda volta pra Miss Salles Terceira volta Salvador Última volta, o Salles meio que já pangou Tá ligado? Deu carta pro Salvador Tomou uma carteirada, ficou meio assim Falou, o que eu vou fazer? Pensei, oxe, vou falar pra ele que vai dar isso mesmo Tem que atacar ele, igual foi Aí já vem falando já, mas aí deu carta O Salvador, oxe, eu tenho que te responder Não tô fazendo o que? É, o jogo, papai, entendeu? Ganhou, ganhou na, como é que fala? Na experiência, ganhou na experiência Serenorosa Ganhou na experiência É isso, primeira batalha Pô, até que foi boa Primeira fase Mas a primeira fase é osso normalmente Sangue nada frio O par A partir da segunda fase Já começa a brincadeira Então é quando a batalha é direta Porque é quando é evento Tem show Aí já esfria de novo Aí É um dia que, porra Vai saber como vai ser a batalha Quando a batalha é direta Se é a primeira fase Sempre é mais ou menos A partir da segunda fase O bagulho fica sincera E aí, vai soltar a segunda fase Quando, Leste? Solta aí, quero ver o bagulho Rapaziada A melhor batalha é a vez que vocês acharam Pra um vídeo misturado Aquela fé toda Comer tudo o bagulho top Pra lá gravarem aquele react Tá ligado? Tê